O seminário serviu para apresentar as novas metas do governo para todo o estado. A reorganização conta com o processo de implantação das redes de atenção à saúde, entre elas a rede Cegonha e a de urgência e emergência. O sistema de consórcio com prefeituras passa a ser formado. Segundo o secretário de saúde, uma forma para que cada um faça a sua parte. Hoje nós vivemos um momento de dificuldade, né? O governo federal, o governo do estado, o município, né? Então, para isso precisamos unir forças. Então, tanto o governo federal está disposto a ajudar, mas os estados e os municípios também têm que entender que não é jogando responsabilidade um para o outro que vamos achar as saídas. É dividindo essas responsabilidades e assumindo que juntos nós poderemos resolver de forma mais célebre a maioria dos problemas de saúde que o povo tem. O governador Wellington Dias destacou a importância da parceria também com o governo federal na conclusão de novos projetos. O que nós estamos querendo? Qualidade no atendimento na área da saúde. Esse é um trabalho em parceria com o governo da presidenta Dilma e com os municípios. E aqui, liderado pelo nosso secretário, doutor Francisco, O que nós estamos trabalhando é fazer com que os municípios tenham melhor estrutura, mais equipamento, os ônibus é parte dessa rede de equipamentos, que a gente tenha as condições de recursos humanos e o caminho é a central de regulação para que a gente possa dar conforto ao paciente. pacientes que fazem tratamento de diabetes, fazem tratamento nessa área de oncologia, de câncer, fazem tratamentos diversos, poderem se deslocar do seu município, nesse caso aqui do território do Entre Rios, para uma unidade onde ele faz o atendimento e de forma confortável. Como parte do programa, o Wellington Dias entregou 30 ônibus como este. São veículos adaptados que vão servir para transportar pacientes de 31 cidades da região Entre Rios até Teresina. De acordo com o agendamento na regulação, é feito um trabalho em que esse ônibus pega o paciente lá no seu município e traz para a unidade de atendimento de forma confortável. Depois também, na forma do agendamento, traz esse paciente de volta para o município, para a residência onde ele mora. Vamos estar investindo para que cada vez a gente tenha mais eficiência na atenção básica. Vamos descentralizar essa parte da média complexidade, a chamada rede de clínicas. Estamos experimentando já as primeiras, já a partir deste ano. E vamos trabalhar a descentralização da alta complexidade. E vamos trabalhar a descentralização da alta complexidade. E vamos trabalhar a descentralização da alta complexidade.